Valeu, parabéns e muito sucesso a V. Exª. Foi um prazer conhecê-lo. Deputado Roberto Luceno. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Ao tempo em que eu quero desejar um Natal maravilhoso, abençoado, e um ano de 2015 de paz, de sucesso, de prosperidade, para os colegas parlamentares, para os servidores dessa Casa, para o meu povo do Estado de São Paulo e para todo o Brasil, eu quero também, Sr. Presidente, dizer aqui do meu sentimento de gratidão, e eu estou falando isso em nome da bancada do Partido Verde, ao povo do Estado do Paraná e ao povo do Estado do Rio de Janeiro. O povo do Estado do Rio de Janeiro que enviou para essa Casa o Eurico Júnior. foi um grande deputado, um grande parlamentar nessa legislatura, e que muito honrou e muito orgulhou o Partido Verde e o povo do Estado do Rio de Janeiro. E o povo do Estado do Paraná que ofereceu a esta Casa uma das mais brilhantes deputadas que aqui já esteve. Rosane Ferreira, orgulho do Partido Verde, orgulho da nossa bancada, uma lutadora, lutadora na área da saúde, com a sua sensibilidade, a sua força, a sua garra, ela deixa aqui para todos nós uma inspiração muito grande, se torna uma referência para a nossa bancada, uma referência de luta, de coragem, de personalidade, de caráter, e eu quero desejar a vocês que não estarão aqui nessa próxima legislatura com mandatos, exercendo mandatos, mas estarão através dos nossos mandatos, eu quero desejar a vocês muito sucesso, muita paz, em todas as áreas, em todos os sentidos, e dizer a vocês, em nome da bancada do Partido Verde, da liderança do Partido Verde nessa Casa, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Senhor Presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil. Deputado Adil Benz.